Há muitos anos, a comunicação de shopping centers segue o mesmo padrão, com sorteios de carros e cupons durante todo o calendário promocional. Em parceria com a Edelman, os 10 shoppings da Sonai Sierra Brasil começaram a transformar esse cenário. Primeiro, conectando o shopping com a cidade e as comunidades. Segundo, colocando pessoas e suas histórias no coração da estratégia. No Dia das Mães 2016, os álbuns de família dos frequentadores de cada shopping foram centro da comunicação e influenciadoras locais amplificaram as conversas. Em 2017, a campanha Irmães trouxe o tema do julgamento entre mães para a discussão. Criada em colaboração com Ellen Ramos, do canal Hell Mother, envolveu o público em uma causa atual e foi considerada pelo portal Exame uma das seis mais emocionantes ações de Dia das Mães. Em junho, o Dia dos Namorados virou o Dia do Amor. A mensagem, de todo jeito, de todo tipo, celebre o seu, promoveu a diversidade e ampliou o significado da terceira data mais importante do ano. A receptividade foi tão grande que o Dia do Amor voltou em 2017 com novas histórias. A campanha ganhou destaque na seleção especial do meio e mensagem de Dia dos Namorados. No Natal de 2017, o fabuloso Circo de Natal ressignificou a figura do Papai Noel para aproximá-lo do universo tropical e festivo. O Bom Velhinho se uniu às pessoas como parte da festa e não apenas como figura central. Ele se juntou a uma trupe circense e ganhou as ruas ao som do maracatu e sons natalinos. O final de ano também contou com uma mega virada de Natal no Parque Dom Pedro, o maior shopping da Sonai Sierra Brasil. Com diversas atrações gratuitas, a virada atraiu 287 mil visitantes. Um público recorde que representou um aumento de 57% no fluxo de pessoas. Expandir as fronteiras dos shoppings. Transformar espaços de compras em lugares de experiências. Valorizar a cultura local. Ter o olhar voltado para o social. Contar histórias reais que emocionam. E promover temas que nutrem laços a longo prazo. Isso é criar com propósito. Uma campanha que vale a pena a gente pensar. Que eu achei muito legal. E por isso que eu estou nela. Eu aceitei estar nela porque eu acho isso muito relevante e muito importante. Há dois anos nós trocamos de agência e fomos trabalhar com a Edelma Significa em busca de valorizar um propósito que consiste exatamente em a gente utilizar mensagens atuais que fazem parte da vida das pessoas como um discurso na nossa comunicação principal. E pouco a pouco as nossas campanhas vêm ressignificando o papel do shopping center na vida da comunidade. Dois anos de campanhas. Mais de 80 milhões de frequentadores impactados ao ano. E a certeza de fazer dos shoppings um lugar aberto que constrói vínculos e deixa sua marca na sociedade. Música 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 Música